Oi, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Fica comigo até o final. Fomos dar um rolê lá no Parque Oriental e depois nós vamos lá na Torre Miroco. Sobre esse parque eu já tenho um vídeo gravado. Eu vou deixar o link na descrição desse vídeo. Nessas pedras foram esculpidas a evolução das espécies na Terra. São 260 pedras. Oi gente, estamos aqui no Parque Oriental. Eu, Elis e a Sabrina. Nós vamos dar um giro aqui hoje. É muito lindo aqui, gente. Esse lago é maravilhoso. Está repleto de carpas. Essa escultura representa uma carpa. Eu e minha relação íntima com as pontes. Mas o nosso foco hoje é a visita na Torre Miroco. O acesso à torre é pelo translado. Serão 10 minutos nessa embarcação exclusiva pela Represa Billigs em Ribeirão Pires. Que delícia esse acesso à embarcação. O vento batendo no rosto. A plataforma é planinha. Ai, eu fiquei maravilhada. E essa rampa com inclinação perfeita. Dos dois lados tem a rampa. Nós já estamos saindo. Estamos indo lá para o Torre Miroco. Muito legal. Vou mostrar de frente o barco indo. Esta é a Represa Billigs, um dos maiores e mais importantes reservatórios de água da região metropolitana de São Paulo. Havia na embarcação os coletes salva-vidas, mas não foi sugerido para que a gente colocasse. Eu notei que a embarcação navega próximo às margens. Chegamos do outro lado. Esse pier é mais bonito. Observem que na rampa tem duas dobradiças. Engenharia simples essa, né? E funciona. E lá está a torre. Ela é composta de cinco telhados e abriga uma escultura enorme. Ela é a maior torre japonesa no Brasil. Uma monitora nos acompanhou contando tudo sobre a Rota Sagrada. E eu disparei pelas rampas. O elemento água é bem reverenciado, né? Não se esqueçam, se inscrevam no meu canal e me sigam no Instagram. Nessa fonte tem o ritual. Você coloca a mão esquerda, depois a direita e depois a esquerda e passa na boca. E eu vou subindo. Esse é um jardim de areia que também tem uma simbologia. Gente, não podia filmar lá dentro. Eu infligi ali e filmei um pouquinho da estátua. Ela é toda dourada. Para todos os lugares foi pensado o acesso. Olha aí, eu dando umas voltinhas. Uma curiosidade. Essa construção não tem um prego. É tudo madeira encaixada. Eu já estou saindo. A torre já vai ficar lá atrás. Olha lá. Dentro, gente, não pode filmar. Não pode fotografar. Só assim de longe. É um passeio maravilhoso, viu? Tem uma monitor aqui. O caminho todo, ela contou tudo sobre a construção desse espaço. É, olha, gente, precisa vir. Não dá para falar a grandiosidade que é esse lugar. Vocês precisam vir. Eu fiquei encantada. Estou organizada. Subi tudo. Agora estou descendo. Em todos os lugares tem acessibilidade. É show, viu? A vegetação em volta é maravilhosa. Gente, como é lindo. E a represa Billings em volta tudo aqui, né? Ai, que lugar maravilhoso. Gente, quem não conhece, precisa conhecer, tá? Olha lá atrás da estradinha que eu estou descendo. Tudo feito em pedra. Eu não sei nem o que dizer. A beleza que é isso aqui. Eu encanto esse lugar. Eu me admiro de eu morar tão perto. E eu não conhecia a Torre Mirocu. Não conhecia esse parque, gente. É uma vergonha. Eu continuo descendo. Vocês veem como é longa. Essa estrada em forma de rampa. Agora eu vou mostrar para vocês a torre do outro lado. Olha só, gente. É alto, hein? Pensem bem. Se não fosse a minha scooter. Como que eu ia vir no lugar desse, gente? Se não fosse a scooter. Por isso que eu falo. A pessoa com deficiência, ela tem que ter mais recurso. Olha, eu vim aqui hoje, só eu com deficiência. Onde estão as pessoas com deficiência? Estão em casa. Porque para vir no lugar desse, uma pessoa com deficiência não vem sozinha. E mesmo que ela vier com uma cadeira de roda de mão, como que vai subir essa rampa, gente? Tem que ser uma cadeira motorizada ou um scooter. Então, é... Aí vocês veem a dificuldade que uma pessoa com deficiência tem para visitar os lugares. E as pessoas com deficiência precisam estar no mundo. Vendo as coisas do mundo. Senão ela vai ficar presa dentro de casa. Ela não vai ver nada. Vou filmar um pouco aqui da vegetação. É um lugar que tem um frescor, uma paz. O tempo todo esse barulho de água correndo. Ai, é muito bom. E essa água vem lá de cima, gente. E aqui, todo lugar, é o barulho dessa água correndo. É um lugar que traz paz. Muita paz. Eu adoro esse barulho. Quem me dá paz é eu escutar esse barulho de água. Assim eu dormi. E aí, molecada? E aí, gostaram do passeio? Adoramos. É um lugar lindo jardim, um lugar de paz. Maravilha. É? Muito bom, né? Obrigado pela companhia de vocês hoje. Hoje, pessoal, os meus acompanhantes foram o Elson e a Sabrina. E as árvores aqui, todas têm orquídea amarrada nas árvores. Olha que interessante. Todas elas têm. Ai, pessoal, na saída tem um chá de cortesia. Eu não filmei o chá, gente. Eu esqueci. É, já estamos indo embora, já. Estou indo para o Pier. E vamos deixar esse lugar maravilhoso para os próximos visitantes, que vai ser você que está assistindo. Ah, façam para mim a avaliação do conteúdo, por favor. E eu conheci a Marlene, que também foi lá no templo. Olha só que mulher bonitona. Muito obrigada. Como é a pamonha aí, gente? Para terminar a nossa aventura, estamos aqui no rancho da pamonha. O Elson está comendo pamonha. A Sabrina vai comer o quê, Sabrina? Mostra aí. Empada e cural de milho. Cural? E eu, para variar, um cafezinho com leite e um pãozinho de queijo. Ai, meu Deus. O meu sangue mineiro fala alto em qualquer lugar, gente. Olha aqui. Gente, um recado para vocês, hein? Se inscrevam no meu canal. Não se esqueçam. Se inscrevam no meu canal e me sigam no Instagram. Tchau. Oh, meu Deus. Porque dá-se locatio. Música Música